Desemposta 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 Não encosta um dedo em mim Falsa, simulada O filho eu vou ter E aí pode ser com o faxineiro, o piscineiro, o barqueiro Insuportável, meu irmão, eu ouvi uma filha falar assim Quer roubar meu filho? Não pode ter, o senhor quer roubar meu Mas antes eu vim aqui pra te dar um negocinho Era isso que eu tinha pra te dar Você merece E agora você merece